Hoje eu vi um vídeo de um cara falando Um vídeo legal, mas depois eu até parei de assistir Porque depois eu vi um cara muito emocionado O cara, um vídeo bom, tá? É, mas o cara falando que dava pra começar numa Numa Esporte, tem um Iron 883 Pô, velho, sabe? O cara fala assim, ó Ó, você pode começar com a moto que você quiser Aí no meio ele fala assim É, mas você sabe que pode ter problema com segurança Porra, velho, que responsabilidade esse cara tem? Gosta de vender, beleza, sabe? Aí o cara fala assim Pô, dá pra você começar com a moto que você quiser Mas com a 883 Você pode ter problemas de segurança Porra, velho, sabe? É o que eu digo, é pipoqueiro, velho O cara gosta de ficar vendendo pipoca pra vocês Aí vem um outro Descrito qualquer e diz que eu sou arrogante Por quê? Porque eu falo a real Porque eu digo aqui, ó, ó, velho, não compra Você vai se lascar, você vai pro inferno mais cedo Você vai comprar uma 883 pra começar? É, sério? Aí a moto cai em cima da patinha Destrói sua perna Dependendo do jeito que você cai Eu já quebrei a fíbula do pé, velho Da perna, do pé Meu pé foi pra trás E eu a 60 por hora numa moto Que pesava mais de 200 quilos Teve um inscrito meu que citou No vídeo que eu falei da bota Que eu postei no domingo, eu acho Uma XRE caiu em cima da perna dele E ele quebrou a fíbula igual ao meu pé O pé dele foi pra trás Uma XRE, pô, a moto mais leve Agora imagine uma 883 Que pesa 250 quilos E que o motor esquenta pra caramba Eu tenho uma 1200 Que é a mesma coisa da 883 Só muda a cilindrada Tá? É a mesma coisa Mesma coisa, mesma coisa Então assim, pô, velho Eu acho um absurdo, sabe? As pessoas aqui no YouTube Eu sei que cada um faz o que quer Cada um indica o que quiser Mas é essa a diferença Eu não vou falar o que vocês querem ouvir Não vou, cara Eu tenho filhos Eu tenho responsabilidade E eu vejo que tem um monte de jovem aqui Que fica esperando Eu diz assim E aí tio Chico, posso começar com É claro que a gente vai na brincadeira Eu sei que tem alguns inscritos Que já vão na brincadeira do Caminho Mais Rápido pro Inferno Mas é uma brincadeira muito séria Eu faço essa ironia Essa brincadeira toda Pra conscientizar as pessoas Do perigo que é a motocicleta Porque eu tenho pavor dos meus filhos Quererem seguir os passos do pai Que sou eu E achar que qualquer moto tá de boa Não tá não Entendeu? Eu tenho dois filhos Eu tenho um menino e uma menina E eu mostro a moto pros meus filhos Eu quero O meu filho João, ele gosta Laura gosta também Mas Laura tá mais assim Mas João gosta Então eu quero que eles Vejam o motociclismo Mas sabendo que Tem limite É o que eu falo pra vocês Aqui tem muitos jovens Que me assistem Aí os caras querem começar com a Harley Aí claro Vai no canal de Harley O povo fala Ah é fácil velho Você quer começar com o 883? Ah pode ir Mas tem problemas aí Pode ter problemas de segurança Ou seja Soda-se meu irmão Se você cair O problema é seu Aí você vai lá no canal do Infeliz E fala assim Pô bicho Cai Comprei o 883 Segui seu direcionamento Cai Perdi a perna Aí o cara fala assim Que pena Sinto muito O que eu prefiro fazer? Ô trouxa 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 Otário Quer ir? Você vai se lascar Quer? Vai lá Compra Vai lá Aí você quer comprar A bosta da Da 883? Faz isso Vai acontecer isso aqui com você Vai lá Ó Ó lá Vamos cantar a musiquinha Às três da madrugada Ai demônio De graça Faladiel É isso Vai nesses canais de pipoqueiro aí Ó Você vai se tornar lá dentro Sabe? Aí bem Vai Vai nesses canais de pipoqueiro Que os caras estão dizendo Não Você pode começar com a Bucati Não diabo A Bucati do Dua Nossa Vai 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 nos canais O que eu quero fazer Você pode começar com a 883 Com a Harley Vai Pode começar o que você quiser Vamos continuar a musiquinha Às três da madrugada Vamos falar de alto Saladiel Saladiel Vamos Estamos trouxas Eita A Bucati do Dua Vai 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 nesses canais de pipoqueiro Que vocês vão bem Viu? Vai bem Tá cheio de pipoqueiro aqui no Youtube Querendo like Querendo arrumar amiguinhos Sabe? É Vai lá Vai lá Vai lá Eu adoro quando eu vejo esses canais E assim Os caras Eu sei que os caras estão querendo fazer Pra fazer bonitinho Entendeu? O motociclismo do amor Aqui não Aqui não tem isso não Viu? Aqui Eu sou pai E eu tenho medo Tá? Moto é um troço que me dá medo Tá? Então eu penso assim Eu sei que tem filho de alguém que tá assistindo Então eu penso Cara Não vou ficar indicando Por isso que eu sou conservador Mas tá bom Entendeu? Cada um faz o que quiser Deixa eu ver Esse negócio de começar com moto grande aí É igual andar de helicóptero, cara É uma delícia Uma maravilha Mas caiu, morreu Entendeu? Né não? Acho que eu não tinha botado o áudio Um beijo seu lascado É isso Eu fico achando legal Esses caras que ficam indicando Começar com moto grande E depois se o cara se lascar E falar Pô, caiu na moto Ele fala Pô, irmão Desejo melhoras aí Se dane, velho Se lasque Entendeu? É isso O cara tá pouco se lixando Entendeu? Se você caiu na moto ou não Ele quer vender sonhos Ele quer vender Ele quer ser pipoqueiro Ele quer ser legal com você Eu prefiro não ser legal Você tá achado de arrogante De chato De... Como é que dizem? Que eu sou destruidor de sonhos Eu prefiro mil vezes ser destruidor de sonhos Ser realista Do que ficar jogando pipoca Confete na galera Se eu sou legal É isso mesmo Ah, se lascar Eu sou pai Já disse Sou pai Eu penso como pai Eu penso como pai E eu fico preocupado Quando eu indico pras pessoas Uma coisa que Pode colocá-las em risco Uma coisa ruim E essa aqui é uma singela homenagem Agradecimento A todos os apoiadores e membros Deste que é o pior canal do YouTube Pessoal, muito obrigado O nome de todo mundo Tá aparecendo aqui agora E vai aparecer no final De todos os vídeos Desse canal aqui E se você gosta do conteúdo Quiser se tornar um membro Ou apoiador Mas principalmente um apoiador Vai lá no E se você quiser se tornar um membro Toca aqui nesse botão embaixo Seja membro Muito obrigado